Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Destrua manequins alvo com armas OI. Eu não sei se é essa tradução, pois eu estou gravando adiantado, mas eu vou ensinar aqui tranquilinho pra você fazer esse desafio bem rápido, beleza? Vamos lá! Como vocês viram no nome do desafio, destrua manequins alvo com armas OI. Primeiramente, você vai ter que conseguir as armas OI, aquelas armas de tecnologia muito louca, que são essas que estão aparecendo aqui na tela, tá? Essas três armas são armas OI, beleza? Armas OI. E pra você conseguir elas, você vai cair naqueles locais lá que tem os radares, tá ligado? Tem aquelas... Eu esqueci o nome disso aqui, mas basicamente tem esses locais aqui com antena, tá ligado? Meteorológica. Você cai nesses lugares aqui, ó. Tem um aqui nessa parte, tem outro nessa parte aqui também, tá vendo? Só você cair aqui, abrir algum baú, sabe aquele baú OI também que dropa essas armas? Só você abrir esses baús, são baús diferentes, aqueles baús mais escurinhos, abriu ele, pegou a arma. Depois você vem aqui nesse local. Isso se você não matar alguém e já tiver a arma, tá? E outra coisa também que eu falo pra você, vai naquilo do mundo, é muito mais fácil, mais chance de você também pegar as armas com a galera aí e completar esse desafio. Bom, o primeiro local que tem dois alvos é aqui no Bosque Choroso, tá, pessoal? Marca bem aqui onde tá minha câmera, vocês tão vendo aqui minha câmera aqui, ó? Marcou aqui, só você cair aqui, ó. Deixa eu dar uma visão periférica pra vocês aqui, ó. Tá vendo que tem todos esses trailers? Vai na parte de trás dos trailers, tem o banheiro ali, ó. Na esquerdinha você vem aqui, ó. E atira em um e atira em outro com a tua arma OI, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês os dois outros locais. Aí, galera. Próximo local que tem mais duas localizações de alvos. Fica bem aqui no Pantano Gloop, só você marcar onde está a minha câmera, beleza? Marcou aqui, só você cair aqui que você já vai encontrar esses dois outros alvos. É só você atirar neles que você já completa o desafio, beleza? Ó, visão periférica de cima tem aqui essa fogueira bem na frente, beleza? Na pedra aqui e no tronco. Bom, gente, como eu te ajudei, se você puder usar o código GabrielGF na loja do Fortnite, vou ficar muito feliz, como uma forma de retribuir ajuda no desafio. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.